Oi gente, hoje nós vamos fazer mais uma receitinha caseira maravilhosa pra vocês verem. Eu recebi um elogio maravilhoso de uma senhora que não me via há bastante tempo, perguntou se eu tinha feito algum tratamento estético e claro que não, né gente? Tudo que eu faço, eu faço aqui perante a vocês e hoje eu vou fazer pra vocês uma esfoliação que eu já ensinei também, mas eu vou fazer, ficar sempre insistindo pra vocês verem o resultado, tá gente? Por quê? Porque no nosso bumbum, nos nossos poros tem bastante sebo, bastante sujeira, então de 15 em 15 dias devemos fazer uma esfoliação, uma esfoliação suave, tá gente? E de preferência em pele intacta, em pele que não esteja com acne, que não esteja machucada, ferida, pra ficar, pra não danificar mais ainda a tua pele. Então nós vamos fazer essa aqui, ó, que é café com mel. Márcia, eu não tenho mel. Café com sabonete. Márcia, eu não tenho sabonete líquido. Márcia, com... Como é que eu posso fazer? Com qualquer creme, gente, qualquer coisa. Se não tiver, faz com água mesmo. Mas vamos fazer a esfoliação, tá bom? Então aqui é com mel, porque o mel, ele é cicatrizante, ele é hidratante e ele já vai deixar a sua pele maravilhosa. Gente, sempre que for fazer qualquer procedimento estético, a tua pele tem que estar limpa, tá bom? Então vamos fazer, vamos ficar lindas, poderosas. Vai lá, mulher, vai lá. Vai lá que eu espero aqui. Vai lá, pega o seu pó. Vamos fazer nós duas aqui? Vai lá, pega. Vamos fazer. Márcia, eu não tenho tempo. Claro que tem tempo, mulher. Se acorda sete horas pra trabalhar, acorda seis, acorda cinco. Vai dar algumas horinhas pra cuidar de você. Ah, mas o meu marido vai me ver assim? E daí? Vocês precisam saber que é mesmo as coisas. Até que a mulher da rua, ela é que nem nós também. Uma hora elas vão ter que fazer tratamento estético, elas vão ficar lindas sempre pros maridos, pros rapazinhos, namoradinhos, não. Então, vamos fazer, vamos seguir. O problema, gente, é a gente, é nós. Nós. Imagina você chegar na minha idade, quase setenta anos com essa pele. Não é pra qualquer um, não. Fala aí. É pra qualquer um que chega a quase uns setenta anos com essa pele, com essa... Tem muitas meninas novinhas que já tem... já tem... butoque... butoque... botoque, já tem tudo, né? Então, graças a Deus, eu ainda não tenho nada. E, assim, é da natureza mesmo, graças a Deus, né? E nós estamos fazendo isso. Então, eu quero dizer pra vocês... Márcia, por que você tá falando isso? Gente, eu quero dizer que todo mundo tem condições de se cuidar. Que se só é feia hoje, quem quer? Entendeu? Porque... Além de você ser feia, você ser má, aí é complicado, né? Então, já que a gente é linda, nasceu assim, linda mesmo, né? Então, vamos nos cuidar, pra gente continuar linda. E é assim que a gente vai fazer. Aí, o que nós vamos fazer, ó? Vamos esfoliar devagar, devagar, tá bom? Ó. Deixar agir, tá, gente? A gente deixa agir. Uns 5, 10 minutos, ó. Gente, é de 15 em 15 dias. Vocês não me façam isso todos os dias. Senão, vocês vão ficar com pele, hein? Vocês vão ficar toda com peladeira aí. Então, vamos fazer isso. Coloquei o lenço pra não sujar meu cabelo, porque lavei meu cabelo ontem. Vocês viram? Porque aqui a gente é pobre, mas a gente toma banho. Então, a gente vai fazer isso. A gente já, sabe? E vou dar outra dica. Outra dica bem legal também. Eu ensinei aquela hidratação maravilhosa do leite, do leite colônia. Mas o... Aquele negócio, como é que fala? De coco, o leite de coco. Gente, aquilo é uma hidratação maravilhosa. Façam. Façam e depois vocês vão me falar. É maravilhoso aquilo. Aí, depois disso aqui, tadinho. Né? A pele limpa. Tem gente, gente, que não gosta nem de lavar o rosto. Olha que absurdo. Pelo amor de Deus. Eu adoro água. Adoro, adoro. Eu gosto de faxinar. Jogar bastante água. Assim que eu gosto de fazer. Ó. Tá vendo? Aí, agora a gente deixa... E, gente, aproveitou. Sobrou. Você pode passar no seu corpo. Pode passar na axila. Pode passar na virilha. Que vai clarear também. É muito bom você fazer nas nádegas. É muito bom você fazer esfoliação. Aí, tá com filhinho, tá com filhinho. Bota, bota, logicamente, uma roupa decente. E pede pra esfoliar suas costas. E você depois esfolia parte da frente. E você vai ver a maravilha, gente. Café, cafeína. Então, ele vai estimular o colágeno. Ele vai estimular tudo que é bom na sua pele. Tá bom? Então, depois eu vou mostrar pra vocês o resultado. Que a gente mata a cobra e mostra o pau. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Né? Vou aguardar e depois a gente volta. Aí, gente. Já tirei. Olha a textura dessa pele. Olha. Olha como clareou. Tá vendo? Olha. Maravilha. Maravilha. E, gente. O problema do cabelo meu que se deu também é maravilhoso, tá? Vocês usam. Aí, o que que eu fiz, gente? Peguei a misturinha aqui, que é duas colheres. De leite de coco e uma colher de leite de colônia. Pode ser também leite de rosa, tá, gente? Mas como eu acho leite de rosa muito forte, aí eu opto pela leite de colônia. Porque o cheiro é mais agradável, né? É mais fraco. Então, vou passar, ó. Vou passar ele todinho na minha pele. Gente, faça isso. Gente, não custa nada. E você... Sua pele vai agradecer. Ó. Tem muita coisa legal pra vocês. Tá? Bem natural. Coisas que você tem dentro da tua casa. E não vem falar, porque a maior parte das indústrias de cosméticos estão indo pra produtos naturais, veganos, tá? Então, vocês não precisam gastar um dinheiro caríssimo, sendo que você pode fazer o mesmo tratamento muito mais barato. Tá bom? Então, ó. Márcia, isso aqui você pode tirar? Gente, você pode ficar isso aí o dia todo. Isso aqui funciona como um creme nutritivo. Aí sim, depois, se você quiser tirar, você tira, tá? Mas, quanto mais você ficar, mais você está hidratando a tua pele. Aqui, ó, onde que a pálpebra cai. Depois eu vou ensinar pra vocês também. Quando a gente passa isso aqui. Agora, como eu tô finalizando aqui perto de vocês, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente deve fazer, tá bom? Ó. Então, aí você começa, ó. Ó. Fazer isso aqui, ó. Pra já ir hidratando a sua pele. E sempre aqui, ó. Ó. Sempre jogando pra cima, assim, ó. Aí pode dar um tapinho assim, de leve, ó. Porque a pele já tá limpa, então você já pode fazer isso aqui, ó. Pode beliscar também, assim, ó. Trabalhar aqui, ó. 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 Uma mão, abraça tudo. Aqui, ó. Aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Aqui na sobrancelha, sempre pra cima, ó. 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 Gente, tem gente, tem pessoas que falam que minha sobrancelha não é minha, não, né? Só isso aqui, só essa esfoliação que eu fiz. Mas o que eu tô fazendo aqui, se fosse lápis já era pra ter saído tudo, né? É porque as pessoas gostam mesmo é de falar, de criticar, porque eles não aceitam que, de fato, né, a idade que eu tenho não aparenta mesmo. Não precisa ninguém falar porque eu tenho espelho, eu sou esteticista, então eu sei, tá? O ruim é você ter 60, 63 anos e tá com a cara de 80, né? Falar que tem 70 e tá com a cara de 90. Isso que é ruim. Eu acho que isso seria desagradável. Uma pessoa que tem 35 tá lá com a cara de 70 anos, né? Então é isso aí que eu acho que as pessoas deveriam ficar preocupadas. Agora eu não, eu agradeço, tá? Agradeço por ter chegado à minha idade quase 70 anos, com essa pele, com esse cabelo, com esse corpo. Então eu só tenho que agradecer, né? As coisas, porque Deus é maravilhoso, né? Então, a gente tem mais o que agradecer. E eu quero deixar, assim, pras pessoas que têm esse problema de idade, graças a Deus, gente, que eu cheguei na minha idade muito bem, graças a Deus, com saúde, trabalhando muito, entendeu? Eu tenho uma disposição pra trabalhar, graças a Deus. Ainda tem tempo de ajudar quem precisa de mim. Então, isso que é legal. Agora, dizer na certidão quantos anos... Porque não adianta também você olhar uma certidão, né? Tá lá uma certa idade, você tem cara de... o dobro. Né? Então, papel é papel. As pessoas ainda não aprenderam que papel é papel. O importante é o que você traz com você. É o que você tá mostrando, jogando pras pessoas a sua jovialidade. O ruim é você tá com 60 anos, com cara de 90. Isso que é ruim, né? Não viveu praticamente nada e ainda cheio dos problemas de saúde. É isso. Beijo no coração. Fique com Deus, gente. Nós somos aquilo que nós queremos ser. Tá? E graças a Deus, graças a Deus, eu procuro ser o melhor como pessoa. Porque é isso que importa pra mim. Tchau, gente.